Olá, preciosas do canal! Estou aqui na moda GR para vocês. Olha aquelas nossas texas maravilhosas, camiseta, blusinhas, blusinhas que nós amamos, blusinhas de amarrar, olha que lindas, nossas fodrinhas, nossas blusinhas, fitness, carnaval, olha só, moda GR, enviamos para todo o Brasil a partir de 50 peças, na transportadora, no ônibus enviamos 20 peças, correio também a partir de 20 peças, pode chamar no zap, segue o nosso instagram, estamos no primeiro piso aqui ó, bote e prêmio, loja 1048, 1049, 1063 e 1062, vamos adentrar na loja aqui meninas, aceitamos cartão, bom dia preciosa, aceitamos cartão aqui também né, aqui é só dinheiro, olha só meninas, nessa loja do Valtier prêmios, no Valtier prêmio é dinheiro tá, adificando aí para vocês, olha só nossas peças lindas, pode ir tirando, mostrando, olha as cores neon, chegou com tudo, as blusinhas de amarrar ainda continua 10, é 10 reais? olha, uma só é 15 reais, tá preciosa, você levando 10, sai a 10 reais, então é oportunidade, as ter chances do momento, olha essa da gatinha, essa aqui é lançamento, aqui toda semana entra lançamento, tá menina, praticamente todo dia, mas como eu venho toda semana só, aí eu aproveito as da semana, olha, luxo também, ó sorvetinho também continua, a do sorvetinho ainda tem, todo mundo adora, ainda tem, né, olha só, essas de amarrar, e aquele modelinho assim de nó, também tem, né, ó, tem aquela de nozinho lá, e aquela outra também, desistadinha de nozinho assim, ó, do meio, né, olha, vai ter reposição daquela tá quanto? 10 reais também, menina, olha, temos essas de frase, ou seja, olha aí, a pessoa capaz de sorrir, no pior dos dias, olha que lindo, Jesus te ama, eu te suporto, olha essa que linda, todas 10 reais, o afé é a âncora da alma, moda GR pra vocês, fechante do momento, 10 reais, olha que linda, essas todas 15 reais, olha as nossas preciosas aqui, ó, arrumando tudo, a ligeireza dela, a ligeireza, pode falar, meu amor, pode falar, que aqui não tem mimimi, olha aí, ó, nossas preciosas aqui, atendimento aqui é top, né, não, preciosas? Chama a galera, olha aí, que lindas, lindas blusinhas pra vocês, todo mundo adora, todo mundo é apaixonada, blusinha tem que ter na loja, hein, meninas? Olha só, olha só, já chegou tudo de novidade, olha só, que linda, vou fazer logo o bloco, né, meninas? Vamos já sair tudinho, olha, com o bloquinho aqui, ó, moda GR arrasando, temos 10 reais, reais, hum, olha, menina, aqui na loja é a dinheiro, tá, voltier prêmio, aproveitando, meninas, segue o nosso Instagram que você vai ficar antenado na moda, enviamos pra todo o Brasil, transportadora, ônibus, correio, olha que luxo, olha só, podrinhas, essas de amarrar, temos vários modelinhos dessas de amarrar, 10 reais no atacado, 15 reais esses camisetão, tem plus size também, meninas, olha aí, ó, moda GR pra vocês, arraso ou não é? Luxo, 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 pode chamar no zap, nessa loja aqui a gente não aceita cartão, tá, preciosa? É só dinheiro mesmo, mas as demais lojas aceitam cartão, temos também ali na Galeria Tiz, temos na Rua Tiz, 348, moda GR em todo lugar pra vocês.